Bom, primeiramente obrigado por estarem aqui conosco. Nós somos o Agibank, nós estamos participando pela primeira vez da Campus Party. A experiência está sendo fantástica, inclusive nós temos um stand lá no final, do outro lado, para quem não visitou ainda, com algumas coisas bem bacanas. Nós preparamos um escape game, para que vocês possam jogar, se divertir um pouco, e também exercitarem um pouco o cérebro. Nós temos uma sessão de cinema, de Netflix, com pipoca. Nós temos também uma playlist no Spotify, preparada especialmente para a Campus Party. Então, se vocês puderem seguir e experimentar um pouco do Agibank, a gente agradece. O meu nome é Fernando Castro. Eu sou o CEO do Agibank. E nosso objetivo aqui hoje, nós temos dois objetivos, na verdade. O primeiro é fazer parte desse ecossistema e atrair o maior número possível de talentos. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que o Agibank tem feito em termos de tecnologia, em termos de experiência para os nossos clientes. Só que a gente tem muitos desafios em termos de construção, em termos de validação, e de propor um modelo novo de fazer banking no Brasil. E a gente precisa de profissionais, de pessoas qualificadas e que queiram fazer parte dessa jornada conosco. O segundo objetivo, que não é muito a minha praia, porque eu sou o CEO, não sou o cara comercial, é fazer com que vocês abram conta no nosso banco. Para experimentarem um pouco os nossos produtos e serviços. Inclusive, ao final da apresentação, a gente vai fazer uma demonstração real aqui em produção de uma transação acontecendo para mostrar um pouco do nosso formato e do nosso sistema de meios de pagamento, bastante disruptivo, que tira o cartão e tira a maquininha da frente do cliente e do lojista, tá bom? Mas antes de falar sobre isso, a gente traz aqui um pouco da visão do Agibank sobre a transformação tecnológica e a transformação digital. Todos nós sabemos que os avanços tecnológicos estão encurtando os ciclos de inovação. Quando a gente olha para a primeira revolução industrial, que durou 150 anos, com a máquina a vapor, usando, através do carvão, uma capacidade, instalando capacidade produtiva, e a gente parte para a segunda revolução industrial, a gente já está falando de um processo de 100 anos, aonde, sim, começam as primeiras linhas de montagem. E quando a gente parte para a terceira revolução industrial, a gente está falando de um processo de 50 anos, aonde a gente começou a colocar automação nas fábricas e começou a introduzir tecnologia na vida das empresas e na vida das pessoas. Agora a gente... Agora a gente está entrando na quarta revolução industrial, que é uma revolução que integra o físico, o digital e o biológico. Essa revolução 4.0, na verdade, nos traz uma série de desafios e de oportunidades, mas através da conexão das diferentes tecnologias, eles criam novas possibilidades de negócio, novas possibilidades de experiência. Essa tela é um pouco chocante para uma pessoa que tem mais do que 35 anos. Quem tem mais do que 35 anos aqui? Pouca gente, né? Esses produtos, tecnologias, plataformas, não existiam em 2007. Eu tenho um filho de 6 anos, o nome dele é Bernardo, e tenho uma filha de 18 anos, o nome dela é Rafaela. Esse final de semana eu estava conversando com o Bernardo, meu filho, explicando para ele que não tinha, quando eu era criança, não tinha Netflix, não tinha YouTube. Ele me disse assim, pai, eu ia morrer nessa época. Eu disse, ah, o pai não morreu. Mas o pior não é isso. O pior é que a Rafaela, que hoje tem 18 anos, em 2007, também não tinha essas tecnologias. Então, em 10 anos, a gente observou um avanço exponencial do uso da tecnologia, produtos, experiências, completamente alteradas. Hoje em dia, a gente nem imagina mais como é ir numa videolocadora alugar um filme. Quem fez isso na vida? Ela é bacana até, né? Hoje em dia, tem o Netflix que descobre o que você gosta e te sugere e vai te empurrando o conteúdo no bom sentido, te oferecendo o conteúdo. E você vai consumindo esse conteúdo, ele vai te conhecendo cada vez mais. Mais do que o tiozinho da alocadora que nos conhecia, porque a gente ia lá toda sexta-feira à noite alugar um filme. Até porque ele pode cruzar informações com outros tipos de bases e pode nos entender muito melhor. essa revolução tecnológica está muito rápida. E vocês sabem que um dos setores que mais investe em tecnologia é a indústria financeira. E a indústria financeira está sendo completamente desafiada a se reinventar. A convergência tecnológica, pessoal, que é o físico, o digital, o biológico, só que tudo isso integrado cria o que a gente chama de malha digital. Então, a experiência que eu tenho hoje no mundo físico, ela tem que estar conectada com o meio digital e vice-versa. A gente não admite mais ter horário para ser atendido e ter um local para ser atendido. O cliente quer ser atendido quando, onde e do jeito que ele gosta de ser atendido e no horário que ele quer ser atendido. Fazer essas coisas conversarem não é simples. O uso da alta tecnologia vem permitindo com que a gente possa avançar nessas experiências. E o interessante é a experiência cross-indústria. Hoje em dia, quem usa banco não quer ter experiência de banco. Vocês concordam? A gente quer ter a experiência que a gente tem no Airbnb, no Facebook, na Amazon. Aliás, quando a gente pensa no mercado e na disrupção do mercado financeiro, para um banco como o nosso que é um entrante no mercado, a gente entende que o grande desafio e os grandes competidores talvez não sejam os grandes bancos que já operam no mercado. Mas imagine vocês uma Amazon podendo oferecer serviços financeiros e produtos financeiros. eu costumo brincar que a Amazon tem mais chance de acertar o presente da minha noiva do que eu. Porque ele conhece muito mais ela através dos algoritmos e através dos dados e da quantidade do volume de dados que ele consegue correlacionar e fazer uma oferta relevante realmente para a vida das pessoas. Agora, estou falando de uma empresa que nada tem a ver com o banking fazendo o banking. E esse desafio realmente faz com que as instituições financeiras precisem realmente se preparar. E o que o Agibank entende em termos de evolução tecnológica, em termos de tendências e rupturas do modelo? Mais da metade das transações bancárias no Brasil estão sendo feitas através de canais digitais, através do autosserviço. O mobile banking no ano passado registrou um incremento de 138% no número de transações. Existem instituições onde esse número é maior ou menor, mas cada vez mais os clientes têm feito banking através do mobile. Inclusive, fazendo um movimento muito interessante, pulando a curva de crescimento dos internet banks, do acesso a partir de um computador, e indo direto para o aplicativo mobile. Justamente confirmando essa visão de que o cliente quer ser atendido quando, onde e no horário que ele quiser ser atendido. Na palma da mão. Soluções em nuvens. A indústria financeira ficou um bom tempo observando o movimento das instalações, das tecnologias em nuvem. O Banco Central recentemente soltou uma normativa que regrava o assunto e cada vez mais as instituições financeiras têm se movido para a nuvem. Hoje, o Agibank tem uma boa parte da sua infraestrutura já em cloud, na Amazon, e tem agilidade e flexibilidade para poder criar novos ambientes, criar novos produtos e colocar isso à disposição dos clientes. o blockchain. O blockchain. Aqui eu não estou falando da criptomera, mas sim do blockchain, do padrão. O padrão blockchain está criando uma capacidade de desintermediação financeira muito forte. A condição de poder fazer transações com toda a segurança, peer-to-peer, através de uma rede global, sem intermediação financeira. O grande desafio do blockchain é a questão de tempo de processamento, tempo de resposta para as transações, em virtude da atualização de todos os nós. Mas à medida que esses algoritmos forem sendo resolvidos, isso vira, sim, uma grande ameaça, mas também pode ser uma grande oportunidade para as instituições financeiras. Para quem conhece um pouco, no Brasil, nós temos o sistema pagamentos brasileiro, que é o SPB. O SPB hoje tem toda uma arquitetura e uma infraestrutura que pode, no futuro, se tornar uma blockchain brasileira entre os bancos para que as transações aconteçam, as nossas TEDs, as nossas transferências aconteçam via blockchain. Tem também a oportunidade da tecnologia. O uso de Big Data, grandes volumes de dados. O exemplo que eu dei da Amazon é um exemplo bem importante, porque hoje em dia para uma instituição financeira ser relevante para o cliente, não basta mais fazer apenas as transações, oferecer os produtos que existem no aplicativo ou na internet ou nas agências. A gente precisa estar presente nos momentos de vida dos clientes. Como é que eu fico presente no momento de vida de um cliente e entendo que ao fazer um check-in em determinado aeroporto, eu posso me tornar relevante para ele fazer uma oferta de um seguro de viagem? Ou até mesmo informar que o cartão dele continua bloqueado para uso no exterior e perguntar se ele quer desbloquear esse cartão? Como é que eu entendo que ele, pelo comportamento financeiro, está precisando de um crédito e não ofereça um produto de investimento no momento mais difícil da vida financeira dele? Então, através do grande volume de dados, a indústria financeira vai ter condições de poder fazer ofertas relevantes e realmente agregar valor na vida dos clientes. Eu nunca, eu sempre lembro de um exemplo de uma, não vou falar o nome aqui, mas eu comprei um relógio, aqueles de corrida, para monitoramento dos sinais vitais e depois que eu comprei, recebi o relógio em casa, tudo direitinho, no prazo certo, mas depois de alguns dias eu recebi uma promoção no meu aplicativo, no meu celular, uma oferta, que era um outro relógio de outra cor. Essa oferta não foi relevante, ela custou dinheiro, ela foi processada, foi enviada, mas talvez a oferta poderia estar conectada com o aplicativo de corrida, poderia estar entendendo que meus tênis já devem ter gasto, um par de meias novos seria melhor, talvez uma camiseta e uma confusão para correr, é disso que eu estou falando, é conseguir cruzar diversas informações, estruturadas e não estruturadas, entender o relacionamento entre as pessoas, por que não fazer modelagem de crédito, definir o risco de uma operação de crédito, qual é o score de um cliente usando dados do Facebook, dados de redes sociais e não só os dados tradicionais, para poder quem sabe ser mais assertivo inclusive na precificação dos produtos e serviços. Então aqui abre um leque, uma possibilidade gigantesca de poder trabalhar melhor a visão do nosso cliente. Esse eu diria que é um desafio gigantesco, porque utilizar processos ágeis, hoje em dia como eu falei, as instituições financeiras não concorrem mais apenas entre elas, elas concorrem com startups, com fintechs, com empresas que não fazem bank, que fazem outro tipo de negócio, mas daqui a pouco estão entrando no modelo de negócio de bank, e como se tornar ágil para endereçar as oportunidades para ter time to market. Cada vez mais as instituições estão precisando revisar os seus modelos estruturais, acabar com os departamentos, poder ter estruturas mais horizontais para que os produtos e serviços possam ser construídos no tempo adequado, com a qualidade adequada, mas sem perder velocidade. Não tem mais tempo para as instituições financeiras utilizarem processos que levam quatro, cinco meses de especificação, oito meses de construção, três meses de teste, para quando o produto ficar realmente pronto, ele não serve mais, porque o mercado já mudou. Então as instituições têm corrido muito para poder se adaptar a esse novo cenário de negócio. Com a abertura de canais, uso de nuvem, expansão, conexão, integração de diferentes bases de dados, o risco da segurança se torna cada vez mais evidente. Grandes investimentos têm sido feitos e continuarão a ser feitos. Cybersecurity é um campo para vocês, futuros ou profissionais já do mercado, um campo muito rico, com muita oportunidade, onde muita pesquisa tem sido feita e as instituições financeiras que lidam com o dinheiro cada vez mais vão precisar de especialistas nesse sentido e de tecnologia de alto nível para poder endereçar as questões de fraudes e violações. Inteligência artificial. Aqui a gente tem uma lista com 12 grandes tendências de inteligência artificial. O uso de robôs para atendimento, para aconselhamento, a criação de robôs internos para treinar os robôs que atendem, tudo isso já vem sendo desenvolvido, depois eu vou mostrar o que o Agibank tem feito nesse sentido, mas é algo que já não é mais ficção científica, como eu costumo dizer, já é uma realidade e mais do que uma realidade, a necessidade. Até para que uma empresa consiga crescer exponencialmente, ela precisa ter esse tipo de tecnologia exponencial e através de inteligência artificial e o uso de computação cognitiva consiga entender e processar dados e poder tomar decisão e fazer ofertas e aconselhamentos que realmente façam sentido para os clientes. E as fintechs? As fintechs surgiram do nada, de uma hora para a outra e começaram a criar novas tendências e a romper algumas barreiras. tem aqui alguns dados de uma pesquisa que mostra que 63% da base pesquisada já estão usando produtos de fintech. Alguém aqui usa produtos de fintech? O grande desafio para as fintechs é a oferta, o tamanho da oferta. A grande maioria das fintechs oferece um ou no máximo dois produtos financeiros e não consegue ter uma oferta completa. O que tem surgido agora no mercado muito fortemente são parcerias entre diferentes fintechs para complementar uma oferta e fazer uma oferta completa. E também parcerias com instituições financeiras. Isso foi um movimento muito bacana. No início os bancos olhavam para as fintechs como uma verdadeira ameaça. E no ambiente colaborativo da era digital isso tem se tornado uma grande oportunidade de parceria e de aceleração para que a gente possa cada vez mais encantar os nossos clientes. bom, o que o Agibank tem feito em termos de revolução do sistema financeiro e lembrando lá no nosso stand inclusive a gente está com um espaço bacana para que quem tem interesse em fazer parte dessa jornada conosco possa se inscrever nas vagas que existem e possa vir a fazer parte do nosso time de construção de soluções porque a gente quer de forma verdadeira e de forma legítima revolucionar o mercado bancário e não só no Brasil mas globalmente. Bom, agora vou mostrar um videozinho para mostrar o que é o Agibank de fato para vocês. Olá, meu nome é Hold on a bit surely my name is important but before telling you my name I'd rather tell you what I'm like because I am many things I'm a digital bank but I'm not only a digital bank I'd rather say I'm a technology company that knows a lot about finance investments these things that banks which are still just banks do my technology architecture uses concepts such as bank as a platform cloud computing and open API that ensures better scalability time to market security and a unique experience for my clients I want to go much further to create innovative disruptive products after all I already have thousands and thousands of account holders everywhere how can I make a difference in each of these people's lives make QR code payments using merely a cell phone how about that and that is just an example I was the first bank in the world to use cell phone numbers as checking accounts in other words smartphone owners can become account holders anywhere on the planet I want to bring in the over 100 million Brazilians who are still outsiders to the banking system people may think it's bold to me it's just a matter of time this is my approach a startup culture in all modesty I'm daring swift and I encourage everyone in my divisions to be creative because no matter how essential technology may be people are the ones who create incredible experiences along with them I am different every day that's what the future demands you can bet on this I'm ready for it hello my name is Adjivant gostaram? uma salva de palmas para o vídeo eu acho que esse vídeo representa de uma forma muito clara o que é o Adjivant é uma empresa de tecnologia que entende de banking e que tem licença bancária para oferecer produtos e serviços financeiros o Adjivant não está num evento que envolve apenas indústria financeira a gente está aqui num evento de tecnologia vocês viram o vídeo falando de arquitetura tecnológica big data open APIs para o cara de tecnologia dar orgulho fazer parte de um banco de uma gestão financeira assim porque a tecnologia de fato é o nosso DNA aquela primeira frase a tecnologia está no DNA na instituição é um dos valores do Adjivant está lá nos valores do Adjivant porque a gente entendeu que através da tecnologia de fato a gente pode fazer a diferença no mercado e mais não apenas no mercado brasileiro mas no mercado global nós estamos instalando agora até o início de março uma posição no Vale do Silício em São Francisco e a gente deve no primeiro semestre colocar em operação o Adjivant USA uma plataforma para fazer peer-to-peer nos Estados Unidos e para fazer envio e remessa para o Brasil de moeda de real para dólar com isso a gente está criando o Global Gateway Adjivant para fazer transações internacionais começando pelos Estados Unidos e depois expandindo para os países onde mais brasileiros tem Paraguai Japão e depois temos o mundo todo à nossa disposição com essa visão global através do uso de alta tecnologia o Adjivant vem criando soluções diferentes vocês viram no vídeo questão de QR Code transferências peer-to-peer acho que o principal ponto e a primeira ruptura que aconteceu foi a criação do número da conta corrente com o número do celular nós entendemos o Adjivant que cada celular pode ser uma conta corrente e cada celular do mundo cada dispositivo pode ter uma conta corrente qual seria o próximo passo pensando na internet das coisas um carro pode ter uma conta corrente poderia a gente poderia abastecer nos postos passar nos pedágios e o carro daqui a pouco a placa do carro ser o número da conta corrente com essa visão de internet das coisas a gente conectou então o número da conta ao número do celular ah mas se eu perder meu celular tem um processo que cuida disso a gente consegue desvincular mas é muito fácil quer me transferir dinheiro quer me fazer um convite quer me pedir um pagamento usa meu número do celular através do aplicativo ele já se conversa já traz todos os contatos do telefone o nosso processo de onboarding abertura de conta é bem simples é bem ágil então se vocês tiverem interesse fica o convite para que vocês baixem o aplicativo tanto para Android quanto para iOS e já façam o onboarding nós fomos a primeira conta 100% digital para a pessoa jurídica para pequenas micro e pequenas empresas então hoje as empresas já podem ter uma conta conosco à disposição das empresas a gente tem a condição de que elas criem um QR Code e quem for ao estabelecimento possa usar o pagamento através da leitura desse QR Code e atribuição do valor da transação sem uso do cartão e sem uso da maquininha e o dinheiro da compra cai em tempo real na conta da empresa não vai ter um percentual que fica para todo o ecossistema desde bandeira emissor adquirente isso cai direto para o estabelecimento a gente está realmente quebrando o modelo quebrando a cadeia de valor e é isso que a transformação digital faz ela pega uma cadeia de valor pré-existente insere elementos tecnológicos e cria uma nova cadeia de valor muito mais ágil e que seja mais interessante para as principais pontas para os principais atores nesse caso o cliente e o estabelecimento comercial agora na convergência digital eu falei do físico e do digital esse é um desafio em termos de Brasil dificilmente uma operação apenas digital consegue crescer e consegue ganhar escala no território brasileiro existe uma pesquisa da Ben Company que é uma das big four em termos de estratégia corporativa em 2016 que apurou que o Brasil é o país do mundo que mais tem clientes que vão a uma agência física uma agência bancária é o top 44% dos respondentes informaram naquela pesquisa que foram cinco vezes a uma agência bancária nos últimos três meses em segundo lugar vem o México isso explica muita coisa porque se a gente for olhar para a condição do Brasil hoje dos nossos 200 milhões de habitantes pelo menos a metade não tem uma conta bancária então a gente tem um desafio muito grande no Brasil e o Agibank mais do que uma empresa de tecnologia com licença bancária quer ser o banco da inclusão digital nós estamos presente em 500 pontos no país hoje em alguns que não tem agência bancária aonde a gente pode ser o primeiro contato de um cliente que possa abrir conta conosco sair da nossa loja com um cartão gerado na hora de débito e crédito e dentro das nossas lojas nós temos já os totens que são terminais de consulta para que eles tenham uma primeira interação com o autosserviço e essas pessoas através dessa primeira interação com o autosserviço se citam empoderadas digitalmente para fazer uso também do aplicativo do internet banking e talvez sejam futuros grandes usuários dos canais 100% digitais mas o Agibank o digital essa transformação digital ela é o físico mais o virtual ela não é apenas algo que acontece de forma online e no celular ela acontece também no mundo físico e o nosso plano de expansão é ainda maior a gente pretende nos próximos anos dobrar essa presença no nosso país para que a gente possa estar cada vez mais atuando nesse processo de inclusão digital de levar produtos e serviços financeiros para lugares e para pessoas que não tem contato e não tem essa oportunidade o Agibank tem sido destaque a gente lançou a marca nova no mês de janeiro assumimos o posicionamento como empresa de tecnologia é uma matéria muito bacana que nos posicionou como o WhatsApp dos bancos brasileiros justamente pelo uso do número do telefone a gente tem tido reconhecimento de diversas premiações isso é importante porque nos encoraja a seguir nessa inovação nos encoraja a seguir tentando mudar um pouco o processo de banking porque banking para nós tem que ser algo simples fluido e realmente tem que fazer sentido tem que ajudar as pessoas a resolverem seus problemas do dia a dia e não criar novos problemas para os nossos clientes eu falei um pouco de inteligência artificial nós criamos dois robôs que já são uma realidade dentro do Agibank nós temos a Mari que faz atendimento e faz pré-venda e também começa a fazer venda de produtos e serviços oferta de produtos e serviços para os nossos clientes construída a partir de inteligência artificial a partir de um modelo cognitivo e que claro está sendo treinada todo dia tem alguém ensinando a Mari aquelas pessoas que antes faziam os atendimentos passam a ser treinadoras professoras de Maris que são as nossas robôs que a gente pode escalar isso horizontalmente e aumentar nossa capacidade de atendimento inclusive reduzindo a fila e o tempo de espera num telefone para ser atendido e a gente também tem o Edu que se vocês forem na nossa página do Facebook vocês vão ver é um robô que nos ajuda a facilitar alguns eventos importantes do Agibank e faz a interação com o nosso público para justamente criar essa condição porque provavelmente no futuro muito próximo nós teremos robôs também nas nossas lojas atendendo os nossos clientes e a gente não deve ficar encucado com isso é o futuro que a gente está vivendo agora aqui a visualização não está muito clara para vocês se puder dar uma mexidinha no contraste por favor mas enfim aqui nós temos a nossa arquitetura tecnológica que é um dos maiores ativos do Agibank aonde nós temos toda uma infraestrutura híbrida como eu falei em nuvem e on-premise e nós temos todos os canais à disposição dos nossos clientes desde o mobile até os canais de loja já trabalhando com inteligência artificial com uma camada omni-channel os nossos canais se conversam entre si de fato e a gente tem já toda uma abertura em APIs que ainda não está aberta para o público externo mas nós ao longo do primeiro semestre devemos abrir isso pelo menos num espaço específico para que startups e fintechs possam se conectar conosco inclusive hoje nós já temos parceria com três startups nós promovemos um evento no sul que foi um evento junto com a Anshan foi chamado Arena Anshan e das startups finalistas nós acabamos estabelecendo parceria com três delas que estão ajudando o banco a acelerar soluções e também se acelerarem enquanto empresas buscando inclusive adequar os seus produtos para poder abrir o seu mercado com outros clientes a gente acredita muito nesse tipo de parceria e muito nesse tipo de apertura o nosso mindset é de startup então não poderia deixar de ser diferente a gente trabalha numa organização extremamente horizontal com tribos e squads as equipes realmente são empoderadas a fazerem os melhores produtos e serviços para os nossos clientes aqui não tem chefe não tem uma hierarquia tem a única hierarquia que existe é o único chefe que existe é o nosso cliente é entender o que ele precisa qual é a jornada que ele precisa quais são as nossas necessidades e aí os times as squads trabalham na construção de produtos e serviços para melhor atendê-los o nosso ambiente é bem disruptivo e de certa forma animado porque para ser criativo a gente tem que ter um pouco de animação um pouco de diversão reforçando o convite para fazerem parte do Agibank a gente tem alguns desafios para esse ano a gente quer fortalecer o uso da biometria por voz a gente entende que é um dos mecanismos mais seguros em termos de biometria a gente entende e existem pesquisas que mostram isso também que o próximo grande canal de atendimento bancário vai ser o canal por voz ao que a gente começou fazendo fisicamente falando com um atendente depois a gente foi colocado diante de um caixa eletrônico depois de um internet banking depois de um aplicativo a gente volta a se comunicar por voz com dispositivos para fazer transações financeiras e o próprio Gartner aponta que nos próximos dois anos esse canal deve se fortalecer vai ser muito fácil fazer banking falando com os dispositivos desde o celular até o carro ou qualquer outro dispositivo onde eu possa iniciar uma transação e finalizar ela só com o uso da voz inteligência artificial a gente quer ganhar muita escala melhorar muito nosso atendimento através do uso da inteligência artificial então quem tiver afim de fazer parte disso e nos ajudar a construir cada vez mais capacidades tecnológicas nessas áreas a gente tem um stand lá e está esperando vocês para nos ajudarem a fazer essa jornada bom o cara de TI gosta de fazer umas coisas meio eu podia acabar aqui e abrir para perguntas mas a gente vai fazer uma transação em tempo real para mostrar um pouco do nosso aplicativo para vocês torçam para dar certo vai dar certo a gente não trabalha com outra hipótese eu vou primeiro aqui acessar o aplicativo no meu celular como é nativo iOS ele já está com esse aqui é o iPhone X já está pegando o Face ID então já estou me logando só com a minha face esse saldo aqui pessoal é um foi um movimento que o banco fez me acreditou porque eu vou mandar convites aqui então eu estou me sentindo verdadeiro Silvio Santos digital naquela história de quem quer dinheiro mas com o aplicativo aqui a gente tem a nossa timeline de transações o nosso cartão que ainda não está aberto para o grande público está em testes com toda a condição de ver fatura pagar fatura operações em tempo real como troca de senha solicitação de segunda via bloqueio e desbloqueio do cartão tudo isso acontecendo instantaneamente essa aqui é a que eu mais gosto tem alguém te devendo então a gente pode cobrar uma pessoa de uma forma muito gentil olha eu estou te mandando uma ordem para que tu aprove ela e eu recebo o dinheiro que você está me devendo na linha de inclusão pessoal imagina que alguém fez um serviço na sua residência você está viajando e precisa transferir dinheiro para essa pessoa essa pessoa não tem conta bancária como é que ela faz? a gente tem uma opção de poder comandar um saque para ser feito em lotéricas em todas as lotéricas do Brasil então eu posso gerar um código de saque aonde eu vou colocar o valor e aqui vai gerar um código eu posso mandar por whatsapp por mensagem ou pelo telefone mesmo a pessoa vai com o código na lotérica e saca o valor que foi autorizado pelo aplicativo então não precisei de cartão não precisei fazer uma TED não precisei pagar tarifa nem nada só usando essa técnica e esse modelo que nós montamos gostaram? bom, aqui eu posso pagar uma pessoa pagar um grupo pagar boleto fazer TED os produtos e serviços normais e eu vou convidar uma pessoa que não é do banco mas é uma amiga nossa que abriu a conta agora de manhã a Bruna e eu vou só simular aqui fazer o pagamento em QR Code depois ela me devolve o dinheiro se ela não me devolver eu mando uma ordem de pagamento para ela então a Bruna vai vamos jogar para o aplicativo da Bruna por favor esse é o aplicativo da Bruna a Bruna vai gerar o QR Code dela só essa história do QR Code vocês conhecem o WeChat na China? quem conhece? o WeChat disseminou o uso do QR Code tem mais de 600 milhões de usuários vocês sabiam que tem mendigos na China andando com o QR Code pendurado no pescoço? se alguém quiser fazer uma doação vai lá e tira a foto vai lá e tira a foto do QR Code e já faz a doação do dinheiro entrou aí? está brincando a senha acho que é a senha tem que ser com emoção fecha e abre de novo então estava falando do QR Code na China já tem mendigo que usa o QR Code pendurado no pescoço o cara vai lá lê o QR Code e já faz a transferência para o mendigo através do WeChat e nos estabelecimentos comerciais é a mesma coisa você chega lá por exemplo eu vou pagar aqui agora vocês entendem essa falha que houve vocês sabem quantas vezes a gente testou umas 10 o QR Code eu vou colocar aqui para ler o QR Code dela pode jogar para o meu esse aqui é o meu vou ler o QR Code dela vou mandar aqui 50 reais para a Natália sim e se a gente for no aplicativo da Natália agora aparece lá os 50 reais pagos na hora através do QR Code então a gente está mudando completamente a forma de fazer banking não precisa fazer uma TED não precisa esperar alguns minutos pagar uma tarifa ou fazer um doc a transação já está acontecendo na hora em tempo real isso para os estabelecimentos comerciais hoje mais ou menos 30 bilhões de reais ficam no meio do processo e não chegam na conta do estabelecimento financeiro quando ele faz uma transação de venda usando um cartão através desse modelo a gente está desintermediando toda essa cadeia e podendo colocar o dinheiro direto na conta do nosso cliente bom pessoal o Agibank com toda essa tecnologia com toda essa abordagem quer até 2022 ser um dos 10 maiores bancos do Brasil em termos de lucro líquido de fato a gente quer ser uma empresa sustentável que dê lucro e que esteja bem posicionada até para poder continuar crescendo e poder oferecer ainda mais produtos e serviços para os nossos clientes de que forma a gente quer fazer isso sendo uma plataforma financeira de alta tecnologia que ofereça soluções simples ágeis e inovadoras agora por que a gente quer fazer isso porque a gente quer tornar fazer o dia a dia das pessoas melhor um profissional do Agibank acorda de manhã e tem um único propósito fazer o dia a dia das pessoas melhor realmente resolver os problemas que ela tem e oferecer soluções e criar soluções para o dia a dia dela certo? Obrigado pessoal pelo tempo de vocês pela presença e mais uma vez fico convite para vocês irem no nosso stand fazerem parte dessa jornada conosco vamos mudar a forma de fazer banking no Brasil e no mundo tem espaço a gente vai poder crescer lá fora também acho que tem oportunidade muito bacana para a carreira de vocês e também para quem não quiser fazer parte dessa jornada e quiser ser nosso cliente seja muito bem-vindo ao Agibank obrigado estou aberto a perguntas boa tarde com a criação de bancos que são totalmente digitais e sem agências físicas a gente tira aquela burocracia e você tem que pegar toda uma documentação para você provar que você é você mesmo mas só que por outro lado como que os bancos digitais vão trabalhar para segurar o usuário do consumidor final se não precisa mais de tanta burocracia? ótima pergunta esse foi um dos principais desafios inclusive das primeiras contas digitais e de fato existe todo um controle tecnológico acesso a diferentes bases de dados para cruzamento de informações para garantir que aquela pessoa que está abrindo a conta de fato é aquela pessoa então desde o documento que é batida a foto durante a abertura da conta até com os dados pessoais e cruzamento com essas fontes de dados como por exemplo o próprio Serasa para poder fazer cruzamento de informações e poder garantir que o cadastro realmente é seguro para dar essa segurança e esse desafio é um desafio que está sendo todo dia melhorado existem as tecnologias de OCR que hoje tem um determinado nível de prontidão de amadurecimento a gente espera que elas amadureçam cada vez mais para que a gente possa estar implantando esse tipo de solução nos bancos digitais boa tarde boa tarde a minha pergunta é sobre transferência internacional aqui no Brasil a gente tem uma grande dificuldade de poder fazer uma transferência internacional quando a gente não quer mandar para outra pessoa se a gente quiser fazer um investimento é uma burocracia enorme é só é difícil trabalhar e muitas vezes você precisa ter uma conta internacional mas para você abrir uma conta internacional você tem que ir lá você não consegue abrir por aqui o Agibank vai facilitar nessa parte se por exemplo eu quero fazer um investimento para fora eu posso utilizar o Agibank para transferir o dinheiro para uma conta lá fora ótima pergunta depois eu pego o teu nome para ser o nosso primeiro cliente lá fora mas é bom porque parece que tem mercado primeira questão importante a legislação lá é completamente diferente nos Estados Unidos por exemplo então a gente tem que estar muito atento a isso mas qual foi a persona que nós desenhamos para colocar a nossa oferta de nossa proposta de valor para construir nossa proposta de valor um brasileiro por exemplo que foi para os Estados Unidos a recém chegou lá ainda está num processo de aquisição do Social Security Number não tem ainda isso não consegue abrir conta num banco não consegue ter crédito a gente quer poder criar para ele uma carteira digital lá usando obviamente uma conta do Agibank mas não abrindo uma conta bancária de fato uma carteira digital e oferecer para ele um cartão de débito depois disso a gente vai avaliar e explorar as questões legais para poder conectar com outras possibilidades em termos do uso desse real que foi enviado para o exterior como por exemplo corretoras de valores corretoras de ações enfim mas tem um aspecto legal que é bem diferente e que tem que ter todo um cuidado mas a gente está pensando justamente num modelo parecido de pessoas que estão lá e ainda não são bancarizadas lá como é que a gente consegue dar assistência para isso e quem sabe até por que não uma pessoa que recém foi para lá está passando uma certa dificuldade financeira mas tem todo um histórico aqui no Brasil eu poder prover um produto para ele aqui de crédito no Brasil e poder remeter esse produto esse dinheiro em dólar para que ele possa lá enfim se recuperar se restabelecer pessoal acabou o tempo obrigado pela atenção de vocês tenha um ótimo evento e até a próxima obrigado obrigado